Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames e hoje voltamos com The Witcher 3. Galera, vocês têm me pedido bastante, né? Então eu trago pra vocês hoje duas localizações pra farmar mutagênicos. É isso aí. Pra quem não tá ligado o que é, né? Mutagênico, pessoal, são potencializadores, tá? São itens que vão permitir com que os seus ataques, os seus sinais, por exemplo, sua vitalidade, né? Fique maior, melhor e lógico que é muito importante você ter vários mutagênicos em mãos, beleza? Até mesmo pra tá farmando depois os mutagênicos superiores que vão potencializar ainda mais essas situações que eu passei, beleza? Mas antes, já desce a magia no like pra dar aquela baita força no que fazemos aqui. E se você ainda não for um inscrito do canal, seja bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada gostando, se inscreva e torne-se um membro ativo da nossa comunidade. Pessoal, o primeiro lugar é no mapa de Velen, tá vendo aqui, ó? Bem neste canto. Aqui, pessoal, vocês vão encontrar três ou quatro, tá? Aracnes. Não são fáceis de derrotar, por isso eu até aconselho vocês a estar utilizando essa poção. Papa Figo. Essa poção, pessoal, ela vai permitir com que o efeito de veneno da aracne, ela seja anulado, tudo bem? Então vamos lá. Depois que você enfrentar as aracnes, basta ir lá e pilhar, galera. Cada uma delas vão te dar um mutagênico, tá? Não dá pra saber ao certo qual será, porque elas variam muito, tudo bem? Então aqui, vocês vão pegar tanto azul quanto verde e vermelho. Beleza. Já pilhou tudo? É só você meditar uma horinha. Só uma horinha. Terminou a meditação, elas vão dar respawn eternamente, cara. Vai lá, mata de novo, pega os mutagênicos, medita uma hora, volta e quantas vezes quiser, beleza? O segundo lugar, pessoal, fica em Skellig, tá? Lá em cima no mapa, bem no cemitério da baleia, beleza? Chegando ali, você vai encontrar alguns humanos, tal. De boa, você mata todo mundo, tranquilo. Eles não são o nosso foco. Um pouquinho mais pra frente, pessoal, andando, subindo um pouquinho o mapa, vocês vão encontrar aí uma meia dúzia de afogadores mortais, beleza? Galera, é só arrebentar esses caras. Cada um deles, assim como as aracnes da outra localização que eu mostrei, vão dropar mutagênicos variados. Pilhou? Beleza. Porém, aqui, o segredo é diferente, tá? Se você meditar, não vai acontecer nada. Você tem que sair do mapa de Skellig, vai pra qualquer outra região. Sai do mapa. Voltando pro mapa, aqui mesmo, pro cemitério da baleia, eles vão dar respawn também, eternamente, cara. Então, é isso. Não tem erro. Chega aqui, mata os caras, pega os mutagênicos, sai do mapa, volta de novo, eles vão estar aqui. Você repete o processo quantas vezes vocês quiserem, beleza? Não tem erro, não tem falha. Dessas duas maneiras vai funcionar. E acredite, você que tá começando o jogo ainda, tá aprendendo os macetes, você vai precisar de mutagênicos, tá ok? Então, aproveita agora, se já tem essas localizações aí em mãos e a área aberta, né? Vai lá, não custa nada, beleza? Pessoal, é isso aí. Dica rápida. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, tamo aí, beleza? Um forte abraço... Ah, opa. Não se esqueçam de deixar o seu like, quem ainda não deixou. E seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.